Se você quer participar do sorteio dessa TechNine insana aqui, mano, deixa o like no vídeo aí já, se quiser, claro, assiste o vídeo e em alguma parte do vídeo eu falo uma hashtag, é só você comentar essa hashtag quantas vezes você quiser. Cada vez que você comentar, você tem uma chance no sorteio, então, cara, insana essa TechNine, olha que coisa linda, mano. Bora lá! Olá, você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais, nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito, depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição, clica no link, loga com a sua Steam, aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. E aí? Bom dia, pessoal. Fala aí. Mano, é o seguinte, guys. Estou aqui. São 8 da manhã, 7 onde eu moro aqui. E estou aqui entregando brindes para vocês. Hoje eu pretendo fazer a entrega de mais de 200 brindes. Eu já fiz aqui, enviei 30, beleza? É o máximo que eu posso enviar por vez de 30 em 30. E como funciona. Eu envio 30 propostas, que é o limite da Steam. Tem que esperar o pessoal aceitar, assim que todo mundo aceitar, eu envio mais 30. Então, se todo mundo aí no dia, aí hoje, conseguir aceitar rápido, ajudar aí, hoje talvez eu consiga já enviar os 250 brindes aí. Vou fazer uma live à noite também, beleza? Noite barra tarde, para entregar brindes. Então, quem chegar lá, tiver que receber seu brinde, é só chegar lá, mandar o e-mail que você fez para o formulário. Ou o seu nick, né? O nick da Steam lá. Fala, quero receber o meu brinde, vou lá, envio para você na hora, beleza? E isso daí é para acelerar, porque tem muita gente que demora para aceitar isso, atrasa muitas entregas. Liberou hoje 250 skins, dia 9 libera mais umas 200. Lembrando que os picks serão entregues até dia 10. Eu já comecei a entregar os picks, eu estou esperando só liberar o dinheiro no banco para mim, poder entregar os picks maiores. Nesse passado, foi mais de 1.500 reais em picks. Chegou quase a 2.000, esse mês eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa, beleza? Então, se você quiser escolher seu brinde em picks, pode escolher também. Estou aceitando aqui todas as trades aqui, eu gosto de fazer em vídeo e em live para ficar totalmente transparente para vocês, beleza? Eu sei que tem aí algumas pessoas que fazem brinde fake, aí já não é comigo. Aqui o meu é totalmente real, totalmente sincero com vocês. Vocês estão ligados, quem me acompanha está ligado também. Eu gosto de manter tudo transparente. E também lá no Discord, quem quiser acompanhar, todas as entregas são mostradas lá, beleza? Você vem aqui no meu Discord, vem aqui, ó. Aqui tem todas as entregas, picks, entregas, gift card, beleza? Tem todos os picks aqui, quase todos, só os muito grandes, que eu não estou colocando para não divulgar o nome do pessoal. Está aqui, ó. Bastante coisa aqui, beleza? Hoje também vai ser, se o pessoal aceitar cedo, vai ser feita a entrega dos vídeos que eu não consigo fazer ainda. Caso não dê hoje, vai ser amanhã a entrega dos vídeos, beleza? Tem muitas skins que eu tenho para entregar, cara. Se eu não me engano, são 15 skins, uma coisa, mais umas 20, umas 35 skins de vídeos para sortear aí para vocês, para entregar, que eu não pude entregar ainda, porque o pessoal está demorando muito para aceitar as trades, cara. Isso me deixa totalmente bloqueado, beleza? Então, guys, é isso. Filiz o código amigo aí, pode depositar quantos quiser. Lembrando que esse mês vai ter muito brinde, vai ter muito brinde especial. Para quem não viu, eu enviei esse dia, que vai sair em vídeo aí, os brindes especiais do inscrito e o selim, cara. Eu dei mais de R$2.000 de brinde para ele mês passado, que foi o que mais depositou, cara. Teve isso daqui, teve faca, teve muita coisa. E esse mês, para quem for o maior valor depositado, você ganha aí uma flip de R$1.700 mais seu brinde, velho. Sim, se você for o maior valor, vamos dizer que você depositou ali R$700, foi o que mais depositou no mês. Você, além de ganhar brinde, você ainda ganha uma flip de R$1.700, que talvez, se tiver muita... Está R$1.800. Se tiver muita gente correndo atrás aí desse prêmio, vamos dizer que teve ali 5 pessoas que depositou em R$500, se for bastante gente, eu vou aumentar com uma faca de R$2.000, beleza? Eu já falei isso com o gringo, eu estou esperando só para ver aí. Esse prêmio vai ser fechado no dia 20 ao dia 25, eu estou verificando ainda, beleza? Vai ser do dia 16 do mês passado até dia 20 a 25. Então, se tiver muita gente, vai ser uma faca melhor de R$2.500 a R$2.000. Eu estou vendo aí, vai depender de quantas pessoas depositar, tá? Por enquanto, essa facinha aqui, menos que isso não fica. E, manos, e o de maior número de usos, era uma Shadow Dagger de R$1.000, o pessoal reclamou um pouco, eu vou colocar uma Karambit de R$1.300 que eu vou estar tirando essa semana e vai ser em vídeo aí. Sim, velho, se você vão dizer, se você não tem, tipo, tanto dinheiro para depositar R$700,00, R$800,00, R$1.000,00 aí, mas você quer ganhar uma facinha também, você pode ir lá, pega lá R$100,00, né? E deposita sem vez de R$1,00, só vale depois de R$1,00. Sem vez de R$1,00, além de você ganhar o brinde aí do mês, você ainda vai ganhar, tem a chance de você um pouco mais depositou, ganhar uma facinha de R$1.300,00, uma Karambit, mano. Então é muito top, cara. Você já sai só no Profit aqui com o código amigo, beleza, mano? E, guys, é isso. Há muitas entregas sendo feitas aí. Comprovação de entregas aqui sempre e toda semana, pelo menos, eu tento fazer. Mostro em live sempre também, cara. Muitas entregas aí, velho. E tem muitas entregas para fazer ainda, né, mano? Muitas entregas para fazer ainda, velho. Estamos aqui já... Estamos com R$12.500,00. Troca? Não sei, mano. É que eu estou enviando várias... Era para estar com bem mais, eu estou enviando de duas em duas skins, 3 em 3 para o pessoal para facilitar as entregas. Estamos aqui com R$12.500,00. Eu creio que até o final desse mês a gente chega em R$13.000,00, beleza? E vai subindo só, guys. Então é isso, guys. Bora lhe descer esse bonete. Agradeço aí para quem aceita os do Insane aí, mano. Comprovação de entrega. Lembrando que também estão entregando as do Insane, só que é lá no outro canal, beleza? É nóis, guys. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais, vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net, manos. Hoje com R$530,00. Estou aqui enviando mais propostas de trocas aqui para vocês. Algumas está dentro do Noé, a gente parece que tinha ficado offline aqui. Eu estou enviando mais 30 propostas aí para vocês de brinde, guys. Já foi R$90,00 de ontem para hoje, beleza? O pessoal está demorando bastante para aceitar. Está atrasando um pouco aí. Então quem puder aceitar na hora, eu agradeço. Estou enviando do Insane, estou enviando do CSGO.net. Lembrando que hoje saiu um vídeo no canal secundário, Meio Insane, que é tudo Insane é por lá, beleza? E vou entregar aqui tudo para vocês. Mano, a Steam está bem lagada, velho. Vamos ver aqui. Confirmações. Bora lá, bora lá, guys. Bastante propostas sendo enviadas aqui, velho. Tem quase 30 já ativas, tirando o que o pessoal aceita, né? 30 é o limite. E hoje o dia inteiro eu vou estar enviando skins. Aceitem rápido aí, beleza? Qualquer dúvida, manda no Discord lá que eu vou estar respondendo. Vou entregar em live também para vocês um pouco aí. E, mano, eu não estou conseguindo mostrar para vocês aqui porque realmente a Steam está fora do ar. Ah, e voltou. Boa. É, só que não. Cara, vamos aqui abrir algumas caixinhas. Temos 530 dólares. Enquanto a Steam está fora do ar aí, velho, eu vou abrir muita... Cara, 530 dólares. Eu quero tirar uma skinzinha de 50 dólares hoje para me abrir muitas cápsulas. Vou abrir sal, então. Bora lá. Bora, bastante sal. Opa, já verifiquei... É, opa... Alagada. O Saulo deu ruim. Vamos tentar de novo. O inscrito falando que a Steam está alagada. Complicado, velho. A Steam está bem complicada esse dia, velho. Vamos ver o que vem para a gente agora. Mano, uma Amiibo 4 Pinch String, uma Headline, uma Dragonfly. Beleza, agora o Saulo foi God. God pra caramba. 182 dólares, gastamos 70. Bora lá. Bora abrir mais. Cara, eu quero mais 550 dólares para me tirar. Pode ser Swordfire, essa M4C9, essa AKC9. Algumas 550 dólares para me tirar e vender, velho. O que pode vir para mim se era de bom? Ah, na KKZ Hynet seria interessante. 250 mortos. Tá, nada de bom por enquanto. Vamos ver aí o que vem para a gente. Opa, Neo Revolution, Imperatriz, Profit 87. Beleza. Bora lá, Saulo. Dá um profitão para a gente aí. Bora lá. Aquele profitão maruto para a gente, velho. O que que vem para a gente agora? Para na Flip, para na Flip. Não parou, velho. É, podia parar na Flip. Mano, ia ficar bem feliz. Tá, o que que veio? 22 dólares. Não foi bom, velho. Vamos ver o que vem agora para a gente. AK, AK Marine Revenge. Mano, interessante. Não é dos melhores itens, interessante. Mano, desculpa aí o barulho da Steam aí, velho. Não sei porquê, cara. Não era para estar fazendo esse barulho da Steam. O pessoal normalmente fica mandando mensagem, mas nunca faz esse barulho. E agora o pessoal deve mandar muita mensagem. Cara, não profitamos na caixa do Saulo. Deu ruim. Então eu vou para a caixa do Lula Molusco. Prank, tomamos um prejuízo grande. 100 dólares na caixinha do Saulo. Vamos ver aqui a caixa do Lula Molusco. Mano, se ficasse, era uma Raul e uma... Uma... Fort Rod, né, cara? Mas não ficou, velho. Infelizmente, não ficou, velho. Cara, duas Medusas, uma do lado da outra, velho. Que isso, mano. Aí... Aí está trolando a gente, velho. Bora, abre, abre. Laga não. Ixi, não está lagando. CS Gonete está lagando. Está tudo lagando agora de manhã, velho. Cara, cadê se a M4 se move aqui, mano? Ela está em um preço bom para mim tirar, velho. Só vem ela, só. Isso, a M4 se move. Estamos perdendo mais dinheiro. Ah, velho. Está tendo azar nessa caixa do Saulo, velho. Opa, e não é que veio? Pedi e veio. Beleza, interessante. Vamos... Beleza, eu acho que eu vou tirar ela, hein, guys. Cara, a gente está no prejuízo. A gente tomou um prejuízo altíssimo, velho. Guys, esse vídeo eu arrisquei bastante. Eu me ferrei, velho. Vou deixar esses 50 dólares para tirar aqui. E vou tentar uma tática diferente, velho. Então é o seguinte, ó. 123 dólares. Lembrando, pessoal, que vai sair hoje aí o vídeo... Ai, velho, horrível. Vai sair o vídeo de sorteio de vocês, beleza? Entrega dos sorteios. Eu estou entregando os vídeos primeiro, para depois começar a entregar os sorteios. Horrível. Nossa, velho. Deu ruim demais, cara. Deu ruim demais. Cara, eu vou vender isso daqui, vou vender isso daqui. 93 dólares. E vou tentar um tudo ou nada aqui na caixinha do Mortal Kombat. Deu ruim. Opa, Bloodsport, Headline. Deu bom. Agora deu bom. E a última? Deu ruim. Beleza, vamos tentar aqui agora na do Keno. Keno, não dá. Faltou 40 centavos. Na do Sonya Blade, vai. Deu ruim, Sonya Blade. Deu bom, Sonya Blade. É, mais ou menos. Alpexo Esqueleto, mais ou menos. Eu não gosto dessa skin aqui não, hein, velho. Vamos na da Kitana. Kitana é massa, hein, velho. Eu curto. Kitana, Kitana. Vamos ver, guys. De 1 dólar pra 2 dólar. Vai de 90 centavos pra 2 dólar, eu confio. 90 centavinho pra essa Tech Nine aqui. Já sorti uma dessas pra vocês. Vou tentar sortear a outra hoje, velho. E veio, beleza, manos. Vamos fazer o seguinte, guys. Vamos sacar aqui, ó. Vamos sacar 2 dólar. E essa de 52 dólar também pra mim. Ou essa ou a Bloodsport. Vamos ver qual que tá valendo mais a pena aqui, velho. CS Goistash. Essa M4A4 Asimov, ela vai vir pra mim. Ela vai vir pra mim em 60 dólar. Beleza. E se for a Bloodsport. Ela vai vir pra mim em 60 dólar. Só que aí a gente veio pelo prédio encomenda, ó. Prédio encomenda M4 é 314. Da Bloodsport 321. 333. 281, velho. É, a Bloodsport tá valendo mais, cara. Vamos pegar essa bloodsport aqui, então, guys. E vamos cancelar a M4, beleza? Vamos pegar essa Bloodsport e cancelar a M4. Vamos esperar chegar aqui pra gente. Vê, chegou a TecNine de vocês. 2 dólinho, 2,32. Vem mais cara. Vamos aceitar aqui. Pra participar do sorteio de TecNine, coloca aí, velho. Hashtag. Hashtag brindes, beleza? Hashtag brindes aí. Quantas vezes quiser. Pode comentar quantas vezes quiser. Vai sair um vídeo aí daqui a pouco sorteando todos os ganhadores aí, beleza? E vou pedir o 3rd RL de vocês. E, manos, vamos esperar chegar aqui. Vamos copiar isso daqui. Notepad, colocar aqui, TecNine. 1,98 dólinho do ganhador. Na verdade, 2,32, né? Ganhador aí, vamos ver quem vai ser o ganhador. Hashtag brindes, guys. Comentar quantas vezes quiser. Vamos esperar chegar a nossa Bloodsport aqui. O M4, vamos ver qual que vai ficar. Ah, chegou alguma coisa e a gente não quer carregar. Legal, velho. Ó, chegou o M4, veio entrar na área de guerra. Não compensa. Deu até erro, ainda bem. Vamos esperar chegar o dia a volta.